A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel Tente responder Será que a densa floresta é lugar de encontrar sossego? A Rádio Nacional apresenta Eu vou também Ah, pois vamos subir, tia Nada disso, menina Tu fica aqui comigo Que a casa é pequena pra tanta gente Venha de luz Pobre homem, tão jovem É, quando puder fazer a barba vai parecer mais jovem ainda É você, Elisa Que veio fazer aqui Tenha calma, amigo Nós só queremos te ajudar Ninguém pode me ajudar Ai, eu estou tão sozinho Oh, meu Deus Meu Deus Qual é o seu nome? De onde veio? Tudo está tão longe Tão longe Luiz Luiz Quem é Luiz? É um amigo? Ele vai morrer Precisa morrer Sossega, moça Te aquieta que isso só pode te fazer mal Meu Deus Por quê? Por quê? Volte, Luiz Meu Deus É, ele precisa comer Deve ter sofrido muita fome, muita sede Comendo coisas de sustância Logo arriba Não, nada de comidas pesadas agora que está assim Só deu um caldo de galinha Galinha, dona? Está querendo matar o homem? Vamos sair que agora ele está parecendo mais calmo Talvez dorma e isso fará bem Vamos embora Como é que achou ele, comadre? Bom, ele me pareceu muito fraco Ele deve ter sofrido bastante Repouso e alimentação podem ajudá-lo Imagina, Zé Porque a comadre está querendo que tu dê caldo de galinha para o moço Que loucura Galinha vem para a febre, comadre Será que a comadre não sabe disso? É, houve um tempo em que eu também pensava assim Mas é que eu conversei com um médico do barco de saúde Li bastante E isso não passa de tabu, comadre Tabu? Mas que coisa é essa, comadre? Proibições que nasceram de lendas e superstições O doutor esteve me explicando Que à beira dos rios Todo mundo acredita que galinha é um alimento perigoso Pois agora fiquem sabendo Que carne de galinha é alimento que só pode fazer bem É leve e de fácil digestão Mara, mas mesmo assim, né Eu tenho medo De dar carne de galinha para o moço Fode, dá para minha conta, comadre Dei leite, caldo, chá e água, viu? Bastante água Pois a febre causa desidratação Quer dizer, tira a água do corpo, não sabe? Olha, ainda não servimos um cafezinho para comadre? Sim, mas está muito caro Eu prefiro um chá de erva-cidreira Que chá é esse, tia? Dá em pé de pau? Não, Isabel É aquele capim ali Olha, apanhe um pouco naquela torceira e vamos tomar um chá Ah, então é um capim-limão Ah, desse eu também gosto Isabel, você está cada vez mais bonita Ah, tia, que isso É isso mesmo Você quando chegou aqui era uma comprida de pernas finas Mas todo o corpo está uma linda moça Que idade tem, Isabel? Bom, pelas contas da mãe eu vou fazer 18 18 anos em maio Está numa idade maravilhosa E bonita como é, deve ter muitos namorados, não é mesmo? Tem não, tia Dilute Quando eu vou nas brincadeiras E eu vou muito pouco, que o pai não gosta E os moços vêm dançar comigo E garra falar bobagem Que bobagens? Ah, falam dos meus olhos Da minha boca Dos meu cabelo Tem alguns mais atrevidos Que querem me apalpar, me apertar Ah, peraí, mas você não deixa, não é mesmo? E eu, hein, eu, hein Eu dobo o braço assim, no peito assim Ó, ordinário Tô vendo Um dia teve um mais afoito que me beijou Quase que me pega na boca Mas eu virei a cara a tempo Também levou uma tapuna nas fuças E agiu muito certo É assim mesmo que deve fazer Tem um moço que andou vindo aqui falar com meu pai A gente se olhava, se ria Até proseava um pouco Mas ele agarrou a ficar meio afoito E eu botei ele pra correr Me chamam de atrasada Ó, teve um que disse que eu sou caluzinha Eu, eu nunca tinha escutado isso, né Mas pelo sim, pelo não Eu xinguei a mãe dele Ah, que isso, Isabel Calu é uma pessoa ingênua Sem instrução Caipira Ele te chamou de Caipirinha Tá aí, tá aí Caipirinha eu gosto Até que é bonitinho, né É Pois continue, Caipirinha, meu bem Mas nada de ingenuidade Defenda-se Um dia há de chegar aquele Que fará esse coraçãozinho bater mais forte Eu só espero que seja um bom rapaz Trabalhador Que possa fazer você feliz Como a senhora é com o tio Beto, não é mesmo? Sim, eu sou feliz Eu tive sorte, pois Que antes dele eu gostei de um traste Um mentiroso e trambiqueiro E onde é que ele anda? Desapareceu daqui do norte Deve estar fazendo das suas pelo sul Era do Rio de Janeiro Falava bem Chat Lorde Moço que tá aqui De onde será, hein? Como é que vamos saber? É bem diferente do sujeito que conheci É, tomara que seja diferente também no caráter Ele, pelas roupas que ele usa Pelos objetos que trazia Ele deve ser de uma família rica Hum, e como é que será que ele veio se perder aqui nessas matas? Muitos chegam aqui por ambição Alguns por espírito de aventura Mas só quando ele sarar É que iremos saber a sua história Mas é bom não ficar pensando tolices, Isabel Pois pelo jeito existe uma mulher na vida dele Ele não tem aliança? É, mas estava falando um nome de mulher Lígia Estamos apresentando Poronga, Terçado e Coragem Chico Tu já mostrou o milharal pro cumpadre? Já vi ainda há pouco Tá bonito Vamos ter uma boa colheita, viu? É, se Deus quiser E os queixados a deixar O milharal tá perto da casa E não creio que os bichos se atrevam a chegar tão perto, não É, se meus meninos fossem mais taludinhos Podiam me ajudar e ia ter a melhor plantação destas bandas Vai meter os meninos logo no trabalho, Chico E por que não, compadre? Poxa, gente É melhor que ficar avadiando Mas deixe algum tempo pra que possa ir à escola também Desculpe minha ousadia, compadre Mas eu até hoje não aprendi o beabá e tô vivendo Eu sei, Chico, eu sei Tendo saúde e coragem pra trabalhar A gente não morre de fome Eu sei porque só aprendi a ler depois de homem feito É, e aprendeu, tá vendo? É, mas só eu sei quanto sofri quando ainda era analfabeto Eu só encontrava trabalho pesado Muitas vezes fui roubado por patrões desonestes Sem conhecer os meus direitos Ué, na cidade é assim Não, não é apenas na cidade, não No campo também o analfabetismo dificulta a vida do homem Olha, os órgãos do governo Estão sempre distribuindo folheto com conselho e ensinamento para o seringueiro, não sabe? Mas que adianta se a maioria não sabe ler Olha, compadre, eu fui criado aqui num lugar sem escola Já rapaz, me mudei Fui pro sertão onde tudo era mais difícil ainda E o que é que eu podia fazer? É, mas agora estão aqui Temos a escola lá perto do barracão Vinte novas escolas foram abertas e estão funcionando O governo quer ajudar Mas vocês precisam colaborar também, não é? Eu não vou ser contra, seu Beto Mas os meus dois meninos maiores já estão cortando seringue E quase não sobra tempo Os outros são pequeninos ainda Olha aqui, Chico Com um pouco de sacrifício Esses dois maiores poderão estudar depois do trabalho E tem aí a Isabel Que não sabe nem assinar o nome, né? É, mas pra que mulher precisa aprender a ler? Oxente Mulher é pra casar, deitar filho no mundo E tá cumprida a obrigação? Não, não é assim não, meu amigo A mulher tem tanto direito como os homens à instrução E quando eu cheguei aqui, por exemplo... A febre baixou O moço tomou um copinho de leite com vontade E até comeu uns beijos de farinha Ai, ele vai arribar, se Deus quiser Tá, e essa é uma boa notícia Vamos entrar e tentar falar com ele, vamos? Eu tenho vontade de aprender a ler Mesmo que seja só um pouquinho Mas a escola é tão longe, tia E depois... Ora, que isso? Não é tão longe assim, Isabel Em meia hora ou pouco mais rimando Você chega até a escola Depois pra voltar é mais fácil Que vem na descida do Igarapé Bom, mas os pais precisam de mim aqui, tia de Lourdes Temos pequenino e eu tenho que ajudar na lavoura E o meu pai sempre diz que mulher não precisa saber muita coisa Eu vou falar com ele Não adianta, não adianta A senhora já falou outras vezes e ele deu de mão Ah, mas eu não desisto facilmente, não Não tem cabimento uma moça tão bonita Que não sabe nem assinar o nome? É, e quando começar a namorar Que começar a troca de bilhetinhos Não vai ter disso, não Não sei Só vou poder namorar com os moços daqui mesmo Que são que nem eu É, quem sabe se não irá aparecer um moço da cidade, hein? Nestes mato? Ouça, rapaz Você está em casa de gente amiga, não sabe? Só queremos ajudá-lo Obrigado, senhora E agora? Se puder nos contar como tudo aconteceu Eu não tenho dinheiro Não se preocupe com isso, rapaz Já passou o pior Você vai ficar forte e poderá voltar para sua casa Minha casa? É, você deve ter família Alguém que esteja ansioso por notícias suas É, ninguém precisa saber de mim Ué, não tem família? Nem um amigo? Amigos Um homem sempre tem que ter amigos Companheiro Mesmo aqui, onde é um desconhecido O Chico está cuidando de você, não está? É uma caridade Que Deus lhe pague, bom homem Só em ver que tu vai se salvar Já tamai que pago Quem é essa, senhora? É, minha mulher Ela é que tem cuidado de tu O nome dela é Josefa, não sabe? Mas pode me tratar como todo mundo De Zefa Obrigado, Dona Josefa Você também ali tem um nome Não quer nos dizer, não? É, um nome Sim Meu nome Sim, teu nome, moço Eu, eu não sei Como não sabe? Eu não me lembro Talvez que há pancada na cabeça, não é, seu Beto? Pancada? É, é, sim, sim Estes curativos Foi apenas um talho no couro cabeludo Vai estar lá logo É, talvez Quando tu estava variando, não sabe? Com a febre Falava o nome sempre Luiz Luiz É Luiz Eu, eu estou cansado Por favor, me deixem em paz E Lígia? Quem é Lígia? Eu não conheço Morreu Morreu, acabou Por favor, eu estou muito cansado Será que essa mulher Deixe que ele descansa, comadre Amanhã, depois, quando estiver mais forte Sim, é o melhor Agora descansa Eu quero dormir 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 para sempre Nós vamos deixá-lo dormir Mas vai acordar e trate de comer, vis Ficar forte Então irá se lembrar de tudo E poderemos localizar a sua gente Minha gente É Minha gente são vocês E eu não quero lembrar Tá bem Não lhe farei mais perguntas Descanse Então ele já está falando Ai, que bom O Sr. Beto disse para a gente Não fazer nenhuma pergunta para ele Deixar ele descansar Ganhar força E depois? Ah, depois ele faz o que bem quiser, né Volta para a terra dele Então onde é que ele veio? A gente não sabe, minha filha Não se alembra ou não quer falar A gente já fez o que tem que fazer Ah, mas ele ainda está muito fraco, mãe Mas ninguém está botando ele para fora de casa Quando estiver mais forte Toma um rumo na vida E vai para longe Vai para onde quiser Aqui é que não pode ficar Não interessa saber para onde ele vai? Má perguntou Pois é Curiosidade, mãe Um moço chegancinho Sem mais nem menos Fica uns tempos junto com a gente, né Não sabemos quem é O que faz Nada Nem precisamos saber É uma caridade que estamos fazendo A cada passo Uma nova aventura O que acontecerá Com nossos destemidos personagens Tenha coragem Não deixe de seguir esta aventura Pelos caminhos misteriosos de Poronga Terçado E coragem A Rádio Nacional apresentou Poronga Terçado E coragem Uma novela original De Amaral Gurgel A Rádio Nacional apresentou A Rádio Nacional apresentou A Rádio Nacional apresentou Amém.